A gente está de volta e agora em um formato um pouco diferente, mas sempre trazendo o melhor da informação, educação e literatura para você. Que tal falarmos sobre o tema do momento, educação online? O Sistema Eadeu tem nos mantido ativos nesse momento em que, infelizmente, tivemos que fechar as salas de aula. Mas não podemos esquecer do principal, o conhecimento não pode parar. O projeto Aula em Casa é uma solução do governo do Estado para transmissão de aulas à distância para os alunos da rede pública de ensino, tanto o estadual do Amazonas quanto o municipal, em canais de televisão aberta, sites e aplicativos. Lançado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a SEDUC, atende alunos do 6º ao 9º ano, do ensino fundamental e ensino médio. Além de conteúdo não presenciais também para estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e atividades orientadas para educação infantil. Olá, eu sou a professora Vilmara Messa Monteiro e atualmente estou diretora do Centro de Mídias de Educação do Amazonas e venho falar para vocês sobre o projeto Aula em Casa. O projeto Aula em Casa é uma solução multiplataforma para a transmissão de aulas à distância para os alunos de toda a rede pública de ensino, tanto a estadual do Amazonas quanto a municipal de Manaus, em canais de televisão aberta, sites e aplicativos. Foi lançado pelo Governo do Estado do Amazonas por meio da criação do projeto pela SEDUC para atender os nossos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e ensino médio e passou a disponibilizar conteúdos de aulas não presenciais também para estudantes de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, bem como as atividades orientadas diversificadas para a educação infantil por meio da SEMED Manaus. A ideia é dar continuidade às atividades pedagógicas, mesmo que de casa. E para ajudar no incentivo da educação, o canal AmazonSat, que é a cara e a voz da Amazônia, se juntou ao Governo para transmitir para mais 50 cidades na região o Aula em Casa. Então, a gente queria saber por que é tão importante essa parceria com uma rede de transmissão de televisão para o Aula em Casa. Sabemos que o rádio e a TV sempre foram considerados meios de comunicação de massa e de amplo alcance ao público de toda a natureza, incluindo os nossos alunos. Esta parceria com a AmazonSat é muito valorosa, pois recebemos a veiculação para 22 municípios de forma totalmente gratuita para os alunos do ensino médio no horário noturno. O projeto, inclusive, tem despertado interesse de muitos outros estados, né? O que você atribui a isso? Podemos dizer que o interesse despertado pelos estados brasileiros de fecharmos cooperação técnica se dá principalmente pela qualidade das nossas aulas de todos os componentes curriculares. São aulas dinâmicas, com recursos modernos de animações, chroma key, realidade aumentada, dentre outros. E nós já estamos descaminhando para uma nova realidade, né? E se eu te pedisse para dar um recado para esses alunos que estão buscando um futuro melhor, o que você diria? Gostaria aqui de deixar um recado para os nossos alunos, que levem a sério seus estudos, que sejam abertas novas metodologias de ensino, se dediquem nesse processo de estudo. É importante ter aquele cantinho para estudar, horários estabelecidos, disciplina para buscar seu conhecimento, anotar suas dúvidas, buscar respostas. Tudo isso é fundamental para o sucesso da sua aprendizagem. Agora nós vamos falar sobre o ensino profissionalizante à distância. E o melhor de tudo, cursos gratuitos. Esse é o objetivo do projeto Senac Notar. A proposta do projeto é promover uma série de atividades gratuitas e de curta duração com o intuito de ajudar o empresariado a superar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Sendo então ofertados minicursos, cursos de aperfeiçoamento e até lives nas redes sociais. Eu queria falar com você sobre o projeto, se eu poderia ir iniciando um pouco do projeto que é o Senac Inovar? Ah, tá sim, pode deixar. Bom, o projeto Senac Inovar surgiu de uma necessidade, né? Diante desse novo momento, por conta da pandemia, surgiu a necessidade de implementarmos uma ferramenta que pudesse dar suporte ao empresário, né? Ao micro e médio empresário e à população também em geral, com alguns cursos a partir de uma plataforma online. Então, a ideia inicial é isso. É capacitar pessoas, né? Se viu com a necessidade de capacitar pessoas a partir desse projeto online. Para empresários, empreendedores, profissionais autônomos, informais e funcionários de serviços e comércios. Isso foi a ideia inicial. Entendi. E eu queria saber, na sua opinião, por que é importante a gente não parar de se profissionalizar, de se fazer isso em uma pandemia? Primeiro que, na verdade, assim, todo mundo ficou em isolamento, né? Isolamento e distanciamento social. Entretanto, nós precisamos fazer com que a economia movimente, né? E para a economia movimentar, a gente precisa que as pessoas também estejam preparadas para isso. Porque você sabe que vários serviços mudaram, estão mudando por conta da pandemia. Então, muitos serviços foram para serviços online, serviços de delivery. Então, pensando nessa perspectiva, nós pensamos numa ideia que pudesse capacitar pessoas a entender esse novo cenário. Então, o nosso portfólio foi muito focado nesse segmento, das pessoas que estão atuando no comércio, são profissionais autônomos ou é o próprio empresário que quer capacitar a sua equipe para essas ferramentas online, para essas plataformas digitais. E o seu portfólio, como é que a gente consegue fazer as pessoas entenderem que os cursos online são tão importantes e tão bons pontos presenciais? Bom, primeiro que nós acreditamos, né? Nós, com o SENAC, possuímos ser uma instituição de educação profissional. Já trabalhamos, nós fomos a primeira instituição de EAD no Brasil a trabalhar desde o EAD por correspondência. E hoje a gente vê o quanto evoluiu a questão do ensino à distância. Agora, é claro que culturalmente, principalmente a região norte e nordeste, ainda não tem essa cultura muito do EAD. Entretanto, essa questão da pandemia fez com que as pessoas começassem a entrar muito nessas plataformas digitais, até mesmo por conta da ideia do distanciamento. E aí tem algumas vantagens de você estudar na plataforma digital. A primeira das vantagens é que você reduz o teu custo de deslocamento, você pode fazer o teu horário, você tem que ter um foco de deslocamento, claro. Você precisa colocar algumas regras para que aquilo funcione. Mas você tem o teu horário, você pode fazer. Você pode fazer no seu espaço de trabalho, no seu espaço residencial. Então, assim, a gente acredita que é muita vantagem em relação também... E ele tem o mesmo valor do presencial, também é uma coisa importante a dizer. É o mesmo curso que você faz o EAD, você também faz no presencial. É claro que agora existe um conceito, que é isso que a gente está tentando trabalhar também, que, assim, existe o presencial, existe o ensino à distância e existe aulas remotas. São três situações diferentes. Então, quando eu falo o EAD, eu vou ter o acompanhamento de um tutor lá que vai tirar algumas dúvidas. Quando eu falo que é um ensino remoto, ou seja, a gente vai ter alguns momentos ao vivo. E o Senac Inovar proporciona isso, quando ele traz as lives. Porque aí você tem um contato ali ao vivo com um especialista da área que pode te dar a sua dúvida dentro de uma plataforma, que, no caso, a gente está usando o Instagram. Então, o projeto, ele tem essa capilaridade, né? Tem o EAD, tem o momento mesmo ao vivo, que é essas aulas remotas, e aí onde o próprio aluno pode tirar a dúvida aí com os palestrantes ou as pessoas que estão trabalhando naquele dia da live. Sim. Só para confirmar, a live não gera certificação, né? Gera, sim, todos os cursos que você fizer no Senac, né? As lives não, porque, na verdade, a live você vai estar participando no bate-papo ali ao vivo, né? Então, a gente não teria o certificado nas lives, né? Mas teria a questão ali da participação e, de alguma forma, você está recebendo conhecimento. Inclusive, sobre isso, é importante falar também, né? A questão da certificação, que no próprio, na própria plataforma, você vai conseguir também emitir o seu certificado a partir do momento que você cumprir as suas atividades. Então, você tem o direito de certificado, tá? Então, eu tenho cursos mais curtos, que a gente chama de mini cursos, que são de 3 a 6 horas, e eu tenho cursos de aperfeiçoamento, que aí esses são uma carga horária de 20 a 40 horas. E, assim, eu queria contar nas suas palavras, na sua opinião, qual a importância para a gente fazer um curso que vier em certificação, a importância de ter um certificado na mão. Bom, primeiro que, na verdade, para você comprovar, né? Algumas instituições, algumas empresas, algumas organizações vão exigir que você tenha uma certificação, uma determinada ferramenta. Eu vou te dar um exemplo aí, bem tranquilo sobre isso. Por exemplo, com relação agora, né? Todo mundo, todos os professores da área de educação, precisou aprender diversas plataformas. Seja o YouTube, postar vídeo, seja o Time, seja o Zoom, seja o Google Class. Então, todo mundo precisou migrar para isso. Só que todo mundo começou a usar sem ter nenhum tipo de certificação. Então, a gente tem um minicurso, um exemplo de um minicurso chamado assim, o uso adequado das ferramentas de ensino para dinamizar suas aulas remotas. Ou seja, o profissional que já é da educação, que já está trabalhando com isso, mas ele não tem um certificado, ele quer ter acesso a certificado, ele faz esse minicurso e ele vai ter uma certificação, né? E aí é uma certificação do Senac que tem reconhecimento nacional. Isso eu te dei um exemplo pontual da educação, mas eu poderia te dar um outro exemplo também sobre redes sociais como ferramenta de marketing. Então, hoje todo mundo está usando a rede social como marketing, como ferramenta de marketing para atrair o seu cliente. Então, vai ter um curso dentro da plataforma, aí esse curso já é um pouquinho mais longo, chama-se redes sociais como ferramenta de marketing com 20 horas. Então, esse curso aí você já tem uma carga horária maior. Então, eles tratam-se de um aperfeiçoamento. E aí tem uma certificação também. Entendi. E agora a gente está precisando a sua semana para a nova realidade, né? Começa com o vídeo que até começou a abrir, quem sabe realmente os melhores vão para frente. Você acha que essa prática de lives e vídeos online, ZAD, ensino remoto, como você acabou de falar, é uma coisa que não vai perdoar muito pós-pandemia? Vai sim. Na verdade, nós vamos ter uma nova realidade, né? Nós acreditamos até mesmo pela questão das regras que você deve seguir, né? Das orientações que você deve seguir pela Organização Mundial de Saúde e pelos órgãos de saúde sobre o distanciamento mínimo dentro dos ambientes. Então, com certeza, ainda muitas escolas vão permanecer, escolas e empresas vão permanecer nesse formato. E a tendência é que isso, na verdade, se torne já algo que dá a rotina de todas as pessoas. Então, você observa hoje que diversas pessoas dos diversos segmentos estão atuando dessa forma, seja no entretenimento, seja na educação, seja nas relações empresariais. Então, a tendência é que isso permaneça por muitos anos, tá bom? Eu até acredito que agora sim a gente vai dar uma pirada de chave e realmente a gente vai entrar nesse mundo digital. É claro que talvez a gente não consiga alcançar todas as pessoas, mas a gente vai conseguir evoluir aí, pelo menos aí, o que a gente faria, demoraria de 5 a 10 anos para evoluir, a gente evoluiu aí de 5 a 6 meses a usar essas plataformas mais intensamente. Entendi. E, professor, a gente começou agora, o projeto é novo, né? O projeto Inovar do Senac. Tem previsão de que o seu privado vai durar mais ou menos? Olha, o projeto Senac Inovar, ele tem... Primeiro, ela tem expectativa, logo, de imediato, com a demanda muito rápida, a gente atender com as lives, né? As lives a gente tem programadas em 9 lives, agora só para o mês de junho. Logo em junho a gente já vai ter 9 lives e vai tratar de diversos assuntos. Logo depois, nesse mesmo período, a gente vai ter os mini-cursos. E aí, em julho e agosto, a gente já vai ter os cursos de aperfeiçoamento. Então, a gente tem uma previsão de curto prazo. Mas, como eu estou falando, nós, como instituição de ensino, como todas as instituições do Senac, não seria diferente. Mesmo sendo uma instituição aí de 70 anos, a gente precisa estar se reinventando sempre, né? Então, é um projeto que ele vai permanecer. Provavelmente, a gente vai trabalhar com os ensinos híbridos, ou seja, em algum momento presencial, em algum momento EAD, em algum momento aula remoto. Então, é um projeto que ele vai ficar. Tenho a certeza disso. Perfeito, professor. Eu acho que é exatamente isso que você quer acrescentar alguma coisa, alguma informação que eu quero falar. Sim, sim. Eu gostaria de, primeiro, agradecer pela oportunidade. A gente está falando aqui um pouquinho sobre o projeto. E deixar aí à disposição da sociedade e dos empresários, de maneira geral. Então, você que tem um negócio, você tem vários colaboradores que, nesse momento, não estão atuando na sua empresa, estão com algum contrato com redução de carga horária ou suspenso. Se você precisa, de repente, que eles voltem, já capacitados, aproveitem a oportunidade para fazer os cursos no Senac Inovar, acessando o nosso site, nosso site do Senac, que é o www.am.senac.br. Então, você consegue acessar lá. E também, você pode nos acompanhar nas redes sociais, e em especial o Instagram. Então, por exemplo, agora, nessa quinta-feira, amanhã, a gente vai ter uma live muito interessante, que é muito focada para esse profissional do comércio, ou quem está querendo fazer a retomada, chama-se Retomada e Inovação em Tecnologia, que vai ser proferida amanhã, no horário 17h30. Então, a gente vai ter uma programação dessas 10 lives, e você pode acompanhar no Instagram do Senac, que eu vou só mandar, informar aqui para vocês, o Instagram, que é que vocês possam ter acesso. O Instagram do Senac é Senac Amazonas, tá? Então, no Instagram Senac, é um derrame Amazonas, você consegue acompanhar toda a programação e o acesso das lives. Perfeito, professor. É isso. Qualquer dúvida, eu entro o contato de novo com o senhor, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado aí. Tá bom? Muito obrigado, professor. Obrigado você, tá? Tchau. Boa tarde. Boa tarde. O Senac Inovar é destinado para empresários, colaboradores de empresas de todos os portes, microempreendedores, profissionais autônomos e informais. As atividades são totalmente gratuitas e todas as informações podem ser conferidas no portal Senac Amazonas. Em casa, o que mais temos é distração, não é mesmo? Seja a TV, as crianças pedindo atenção ou até mesmo a internet. Pensando nisso, o LermaisU tem um novo quadro, o AmazonSat Educação. Nene, nós vamos te dar algumas dicas de como melhorar o seu aproveitamento no home office e principalmente nos estudos online. Confere só. Que tal falarmos sobre dicas que podem te ajudar a ser mais produtivo no home office e também nos estudos. A primeira e a mais importante delas é criar uma rotina. Nós sabemos que esse é um momento atípico na vida de muitos de nós. Nem todos estavam acostumados a, por exemplo, trabalhar de casa. Mas é essencial manter uma rotina ao máximo e essa rotina deve ser organizada. O primeiro passo para criar essa rotina é escolher um local de trabalho. Um ambiente limpo, organizado, onde você tenha tudo o que precisa para estudar e trabalhar à mão. Assim você evita perder tempo e principalmente concentração. O segundo passo é criar um cronograma diário. E esse cronograma vale tanto para os seus estudos quanto para as suas tarefas do trabalho. Organizar, fazer uma lista de tarefas, organizar o que você deve fazer por dia, quais são as suas prioridades e até mesmo até que horário você tem para entregar certa atividade. Esse cronograma te ajuda a ficar muito mais organizado e produtivo. Assim você consegue conferir as atividades que foram feitas e as que precisam ser deixadas para um outro dia. No caso dos estudos, manter um cronograma de estudos também é muito importante. Escolhendo o horário onde você se sente mais produtivo e onde você tem a possibilidade de se concentrar melhor. Algumas pessoas são melhores pela manhã, outras à tarde, outras à noite. Escolha o melhor horário e siga esse horário todos os dias, organizando as suas matérias de estudo. Isso é muito importante. O terceiro passo é, sem dúvida, se sentir bem, tanto para trabalhar quanto para estudar. É essencial que você não tente seguir essa rotina com sono ou com fome. Assim você não vai conseguir se concentrar. Vai acabar não conseguindo cumprir as suas tarefas e mais perdendo tempo do que ganhando. Então pense também no seu bem-estar pessoal. Para quem está aí trabalhando no home office, tira um tempinho, uns 15 minutos, dá uma respirada, anda pelo seu ambiente, toma uma água. Mas é essencial pensar no seu bem-estar. Agora ficou muito mais fácil, né? Com essas dicas, com certeza, você vai conseguir se sentir mais produtivo e fazer render muito melhor os seus estudos. Conta para a gente lá nas nossas redes sociais se essas dicas têm feito diferença para você. A gente quer te ouvir. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí